Informação importante ao vivo chegando, o chanceler alemão Olaf Scholz fala agora com a imprensa após participar de reunião com os líderes europeus. Ele está em Versalhes, na França. Vamos acompanhar. Está aí, evento realizado na França. O chanceler alemão Olaf Scholz falando justamente sobre o conflito na Ucrânia. Ele se reuniu com várias lideranças europeias na França, em Versalhes, todas as lideranças europeias se movimentando, buscando alternativas para apoiar, para ajudar o país ucraniano e também para tentar dissuadir Vladimir Putin e também as forças russas de avançarem neste conflito que já dura 16 dias. Entramos, então, na terceira semana de guerra. Diogo Schell, por que, de fato, essas lideranças europeias podem fazer nesse momento? Porque, claro, em teoria é muito importante debater, discutir, pensar em medidas, sanções econômicas. Mas isso não parece que faz algum tipo de diferença no momento de Vladimir Putin tomar suas decisões. Olha, Daniel, sim, com certeza, sanções, medidas econômicas contra a Rússia são justamente medidas que eles, os europeus, agora, nesse exato momento, podem mais adotar. Já que a questão da segurança, uma interferência direta no conflito por meio da OTAN está descartada. Essas medidas, essas sanções, essa guerra econômica, digamos assim, contra a Rússia pode não fazer com que o conflito se encerre e pode não mudar, digamos assim, radicalmente a postura de Vladimir Putin, mas aumenta o custo da guerra para o presidente russo e pode, sim, fazer com que ele flexibilize as exigências que ele faz na mesa de negociação. Isso já vem ocorrendo. O Putin, inclusive, hoje, em reunião com o presidente de Belarus, disse que havia uma mudança nas negociações, que as negociações estavam começando a ganhar corpo, o que pode ser um sinal, na verdade, não só de que o lado ucraniano esteja fazendo concessões ou esteja disposto a fazer algumas concessões, como também o lado russo. E essas sanções podem, sim, ser um dos fatores que estão influenciando aí Vladimir Putin a diminuir, digamos assim, o sarrafo nessas negociações. Agora, o Love Show, chanceler alemão, ele, naturalmente, concedeu várias entrevistas falando da dependência da Alemanha em relação ao gás russo. Ele falou sobre a necessidade do país buscar alternativas nos próximos anos. Essa é uma questão central, uma questão importante, porque, inclusive, Vladimir Putin chegou a elevar o tom e falar sobre a possibilidade de cortar o fornecimento de gás para os países europeus. Isso seria terrível para a Alemanha, né, Schelp? Sim, exatamente. Isso seria terrível, principalmente agora, em que as temperaturas ainda estão baixas, no final do inverno na Europa, e o gás é fundamental, inclusive, para, entre outras coisas, mas também para o aquecimento das casas, para o aquecimento dos prédios públicos, enfim, qualquer instalação na Europa. A Alemanha, dependente de 55% do gás, vem da Rússia. Na Europa, como um todo, é cerca de 40% do gás que vem da Rússia. A preparação para substituir, para diminuir essa dependência é muito difícil, demora, enfim, é um projeto de longo prazo, e a Alemanha cometeu, digamos, um erro nos últimos anos de ter começado a substituir, digamos assim, a energia nuclear, que é uma energia limpa, mas que tem muita oposição dentro da Alemanha, principalmente pelo Partido Verde e outros partidos ligados ao ambientalismo. E essa dependência, então, aumentou em relação à Rússia, e foi algo que o governo americano sempre criticou em relação à Europa. Esse aumento da dependência, aqueles projetos, Nord Stream 1, Nord Stream 2, que são grandes gasodutos construídos aí, para levar o gás da Ucrânia, desculpa, para levar o gás da Rússia para a Alemanha, e, inclusive, o ex-presidente Donald Trump fazia essa crítica com frequência. Agora, a situação está dada e é preciso lidar com isso e se adaptar o mais rápido possível. Pois é, estamos vendo aí imagens ao vivo. O chanceler alemão, Olaf Scholz, uma entrevista coletiva após essa reunião com várias lideranças europeias, falando sobre o conflito na Ucrânia, as medidas para apoiar o país do presidente Zelensky, e também novas sanções para a Rússia. Agora, vamos escutar um pouco do nosso comentarista Marco Antônio Costa. Marco, você já disse em outras ocasiões, em outras oportunidades, que Vladimir Putin se preparou para a guerra. Então, você entende que as sanções, nesse momento, não fazem muita diferença? Mas qual será o fôlego da Rússia para suportar? E tem um outro ingrediente. A população russa já sofre os primeiros impactos. Até quanto ela aguenta? Porque, naturalmente, pode acontecer uma manifestação, um levante da população, talvez? Olha, Daniel, pontos aí fundamentais para fazer uma análise sobre cultura. Existe um conflito deflagrado entre uma cultura ocidental e uma cultura predominantemente oriental. A gente pode dizer que existem países agigantados em termos de Estado. Você tem o Oriente Médio, você tem a China, você tem a Rússia, que tem se acostumado a uma visão coletivista de mundo. É diferente do Ocidente, que se alforriou, alforriou o indivíduo dessas amarras estatais e se acostumou com liberdades públicas, com direitos individuais, protegidos por uma Constituição. Isso daí é muito relevante quando a gente fala sobre como o povo russo vai se comportar ante o autoritarismo, o despotismo de Putin. Quando ele fala em nacionalização, restrição dos meios de comunicação, quando ele começa a ir atrás de jornalistas, a caçar jornalistas no território russo, é um remake da União Soviética. Isso daí está muito claro. Então, de novo, você tem uma série de questões que foram colocadas desde Trump. Trump alertava para isso. Trump não aumentou a temperatura da região, pelo contrário. Ele alertava para a dependência do gás da Alemanha com relação à Rússia. E agora, quando o Biden entrou no poder, a primeira coisa que ele fez foi incentivar a entrada da Ucrânia na OTAN. Então, você começa a perceber quem tem uma postura mais adequada, uma postura até visionária com relação à relação entre os países, com relação a como os países têm que se comportar entre si. Trump nunca considerou a Rússia amiga. E o Biden também não. Mas é exatamente esse o ponto. Um sabia negociar, um sabia se comportar nesse xadrez geopolítico. Enquanto o outro, na verdade, o Biden nem está lá mais. Existe uma debilidade do ponto de vista mental, do ponto de vista físico. Ele está rapidamente perdendo sua aptidão cognitiva. Você vê pelos discursos dele. Recentemente, ele fez um discurso falando que Putin invadiu a Rússia. Então, se ele não toma o venvance dele, se ele não toma o aderal dele, ele está perdido. Você percebe que a pessoa não está mais lá. Então, quem está controlando os Estados Unidos é o bastidor do Biden. Provavelmente a Kamala Harris e um setor mais radicalizado do governo americano. Então, é muito interessante, Daniel, notar como o conflito era previsível. Como o Biden deixou isso daí escapar de maneira bastante evidente. E dentro da perspectiva de uma população russa se mobilizando contra Putin, é difícil falar, Daniel, porque eles estão muito acostumados com um Estado pesado em cima deles. E eles não têm uma visão individualista ou pró-direitos individuais como nós do Ocidente.